No dia 1º de janeiro de 2016, coloquei essa orquídea para se agarrar no tronco desse jasmim. Para que como uma parasita, ela se alimentasse através desse tronco de jasmim. Veja, foi no dia 1º de janeiro de 2016 que fiz esse trabalho aqui. Hoje, nós já estamos em outubro. É dia 9º de outubro hoje. Veja só, ela já está florando, florada. Olha, as flores lindas, flores lindas eu ainda vou te dar. Que seja assim por toda a vida. Linda a orquídea branca. Lembrança do jantar dos pais, da formatura de estelinha de cima. Veja que coisa linda, encantadora. Não tem jeito, as mortes passam fazendo de lado. Linda. Ela floresceu. Encantadora. Ela está aí. Dois ramalhetes. Nove meses depois. Apareciem a beleza. Se você não sabe o que é que você faz para salvar aquela orquídea que você comprou, que você ganhou. Aprendam agora. Vocês amarram a caqueirinha que ela veio até o tronco de uma árvore maior. E aí todo dia vocês vão agrando o carinho. Aqui eu boto água gelada toda noite. Mas eu boto água gelada porque aqui é o sertão, aqui é Salgueiro Pernambuco. Aqui é quente. Aqui eu botei esse pratinho em cima. Para quando jogar sem água, lá em cima na jardineira. Aquela água cai. Cai para não sujar. Muito. Beijo para todos. Aqui é a orquídea. Depois de nove meses. Linda. Linda a orquídea maravilhosa. Muito alegre. Vamos ver que elas chegaram até aqui. Vamos ver que elas chegaram até aqui. Vamos ver que elas chegaram até aqui.